Olá e bem-vindos ao canal do YouTube de Sofia Loureiro Remédios Naturais. E neste vídeo nós vamos falar de estratégias de gestão do stress. Porque o stress contínuo pode levar a situações de ansiedade crónica que podem afetar a nossa qualidade de vida. Para tratar este tipo de distúrbio do humor, há que realmente ter uma abordagem multidisciplinar. Por um lado, deve-se agarrar em ferramentas de desenvolvimento pessoal, quer seja estratégias de coaching, quer seja estratégias de terapia cognitiva ou biofeedback, algo que nos vá ajudar a mudar este padrão de pensamento negativo. Ok? Portanto, uma preocupação sucessiva e tudo isso. E também há que agarrar, pois, em remédios naturais que nos vão ajudar também a retomar o nosso ponto de equilíbrio. E aqui temos a fitioterapia, que é a terapia pelo uso de plantas, em que temos uma série de plantas relaxantes que nos podem ajudar. Pode ser desde a cidreira, ao lúpulo, à passiflora, à flor de laranjeira. A valeriana funciona, é muito usada, mas funciona melhor quando está juntamente com outras plantas relaxantes e não isolada. Depois temos um grande grupo de plantas que também nos ajuda a gerir este tipo de problema, que são as plantas adaptógenas. Portanto, elas ajudam-nos a adaptar a nossa resposta ao stress e a combater a fadiga. Neste grupo de plantas inserem-se, por exemplo, a ashwagandha, a rudiola, o ginseng, o ginseng sibiriano. Há que recordar, no entanto, que o uso de fitoterapia deve ser feito realmente sob orientação, principalmente para as pessoas que já estão a tomar medicamentos, devido ao risco que há de interação medicamentosa entre medicamentos e suplementos naturais ou plantas. Depois também temos remédios diluídos como as essências de flores, os florais, por exemplo, os florais de barro. É uma ótima terapia emocional que nos ajuda realmente a retomar o nosso ponto de equilíbrio. Outro tipo de remédios diluídos que se identifica a homeopatia resulta também bastante bem. Depois temos outro tipo de estratégias como, por exemplo, a acupuntura. Portanto, existem muitas estratégias, mas uma coisa importante é que esta abordagem deve ser multidisciplinar e que vai depender muito do empenho e do esforço da pessoa para tratar-se de modo a atingir a sua cura e o equilíbrio do sistema nervoso. Temos que valorizar o nosso bem-estar e meter-nos com prioridade e começar a tratar-nos. Portanto, se vocês quiserem subscrever a minha newsletter para artigos de saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal dirigem-se ao meu blog Superverde e para mais vídeos tuturais basta subscrever o meu canal YouTube Sofia Loreiro Remédios Naturais. Obrigada e até breve!